Búfalos Jeans, a inovação do mundo country. A Búfalos acaba de lançar a coleção verão 2017, que traz como tema a liberdade. A coleção foi inspirada em seguir o instinto e o desejo de ser livre para vestir a moda country sem se prender a um parâmetro. A cada coleção, muitas novidades e além de peças ousadas, a Búfalos vai cada vez mais longe na produção de cada campanha, com cenários esplêndidos e os melhores modelos da atualidade. E desta vez, uma das grandes novidades da nossa campanha é a modelo Raíssa Santana, eleita a Miss Brasil 2016. Os traços são livres, os movimentos são fortes. Uma coleção feita do nosso jeito e com muita paixão para os amantes do mundo country. A Búfalos convida você a sentir essa liberdade. Freedom Country Summer Collection 2017 белadoirlandos A Búhnica 17 A Búfalos convida você a sentir essa liberdade. A Búbala, considera isso a liberdade de rateismo clássico. A Búfalos convida você a sentir essa liberdade. A Búfalos convida a ser livre-cel traveler新興ains confiração £1,64 i Alexis Brasil . Obrigado.